Música 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 E não só se lhe treve com o que eu moro Não tenta ficar mal, só o que não tem que lutar Se não vai passar, se não vai passar, se não vai passar Não vou olhar, se não vai passar, se não vai passar O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL